E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball e nessa temporada o aplicativo está transmitindo de forma gratuita e exclusiva o campeonato alemão. Para assistir os jogos da Bundesliga é muito fácil, você só precisa baixar o app pelo link da descrição e ir na aba jogos, depois na aba assista. Aí é só escolher o jogo que você quer acompanhar sem precisar incluir cartão de crédito nem nada. E como sempre é importante lembrar, o OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Antes das notícias em si, dois avisos muito rápidos, tá? O primeiro vai um parabéns para a Aline, que faz parte do grupo de membros do canal 6 a 1 e pediu para mandar esse parabéns no vídeo de hoje. Está mandado, felicidades Aline. E o segundo aviso é para você se cuidar e vai se vacinar, tá bom? Acabei de tomar aqui a terceira dose, a famosa dose de reforço. Depois de duas talagadas de Coronavac, agora tomamos também uma Pfizer. Até o momento eu estou inteiro, estou vivo. Se porventura aparecer um vídeo diferente amanhã, é porque eu fui atropelado pela vacina. Mas ainda assim, gente, é importante a gente se imunizar. Então faça a sua parte aí, pensa em você e pensa no resto da galera também. Mas a grande notícia de hoje é que finalmente o Ronaldo veio a Belo Horizonte, se encontrou com um jogador, com um sócio torcedor, deu entrevista coletiva. E é muito importante que o Ronaldo tenha aparecido, tenha finalmente falado, né? Tudo que ele tinha para falar. A gente pode concordar ou a gente pode discordar. Mas é muito importante que ele tenha se posicionado. Todos sabemos, ele teve Covid, por isso que foi adiada, né? Essa entrevista coletiva, essas reuniões. Mas é muito importante que aconteça para que a torcida tenha um pouco mais de segurança de que ele realmente está envolvido nesse projeto. E inclusive é importante lembrar que na coletiva o Ronaldo deixou bem claro que tecnicamente ele tem sim a possibilidade ainda de desistir da compra do cruzeiro, tá? Ele não falou assim, ó, eu comprei, esse boteco é meu, não tem chance nenhuma. Muito pelo contrário, ele falou, sim, existe a possibilidade de desistência, mas isso não passa pela minha cabeça no momento. Mas ele falou também que a cada gaveta que eles abrem aparece mais dívida e que a situação do cruzeiro é muito pior do que ele imaginava. E uma coisa importante que o Ronaldo falou na coletiva é que o orçamento do cruzeiro para 2022 era de gastar 90 milhões de reais. No entanto, a previsão de receita para o clube nesse período é de 60 milhões. E esse dinheiro já foi gasto. E esse é um exemplo interessante que mostra como a gestão do Sérgio vinha sendo bizarra e irresponsável, né? Porque é muito fácil a gente falar assim, ah, o Sérgio tem um trabalho difícil porque ele pegou o clube todo ferrado lá por causa do Wagner e Itair. O que é verdade, Wagner e Itair ferraram o clube, lá atrás o Gilvan aumentou muito a dívida, o Perrella criou essa dívida durante o período dele. Todo mundo tem uma parcelinha de culpa nessa história. Mas o que o Sérgio vinha fazendo é ridículo, né? E aquela previsão de gastar 4 milhões e meio como folha do futebol nessa temporada, sendo que o time não tem dinheiro nenhum como arrecadação. Tudo já foi adiantado e gasto. E essa foi a grande tônica da entrevista do Ronaldo. Ele deixou bem claro que o cruzeiro não vai gastar além do que arrecada. Falou da questão das dívidas, que nesse ano e no ano que vem são 140 milhões de reais em dívidas que eles vão ter que pagar porque são dívidas na FIFA, né? Que podem gerar perda de pontos, transfer ban e tudo mais. Quando foi perguntado sobre isso, ele disse que não existe um planejamento determinado de como vai ser feito o investimento dos 400 milhões de reais, mas que ele vai cumprir com aquilo que está comprometido no contrato de compra do clube, né? Se ele realmente efetivar a compra, os 400 milhões de reais serão investidos, mas não detalhou como será isso. E ressaltou que ainda que o objetivo seja equilibrar o clube financeiramente, eles não vão abrir mão de ter sucesso esportivo, tá? Que o cruzeiro vai ter um time competitivo e que o objetivo da temporada é subir de divisão. Até, gente, porque o cruzeiro subindo para a Série A, a receita que entra especialmente em verba de TV e, consequentemente, de patrocínios, também vai aumentar muito, né? Para o cruzeiro ficar jogando a Série B, representa uma perda de grana muito grande a cada ano. A respeito da saída do Fábio, o Ronaldo disse que o clube fez todo o esforço possível para que ele ficasse, mas que houve uma negativa por parte do goleiro e as partes não chegaram a um acordo. Ressaltou que o cruzeiro é maior que qualquer atleta e que essa situação financeira trágica exige esse tratamento. Eu já falei bastante sobre essa situação do Fábio em vídeos anteriores aqui no canal e o que eu acho mais importante que todo mundo entenda é que o Fábio não é um coitadinho que foi enxotado do cruzeiro, tá? Ele é um profissional muito bem remunerado que não chegou a um acordo com o clube porque o cruzeiro agora mudou o modelo de gestão. Enquanto a gente tinha presidente, era muito fácil o presidente ceder ou dar tudo aquilo que um jogador queria numa negociação. Por quê? Porque o dinheiro não sai do bolso dele. O dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é do clube. Não pagou? Deixa pro próximo pagar e isso aí vai pro futuro. Como a partir da chegada do Ronaldo nesse modelo de SAF o cruzeiro vai ter um dono, esse dinheiro, se o cruzeiro não conseguir pagar pelas suas próprias receitas, lá na frente esse dinheiro vai ter que sair do bolso do Ronaldo. Sendo assim, é natural que o dono seja mais responsável com o gasto porque vai doer nele no futuro. Não é simplesmente um dinheiro do cruzeiro. E ainda que eu concorde que seria interessante o cruzeiro ter o Fábio como seu goleiro nessa temporada, pela questão técnica, a temporada de 2021 dele foi boa, melhor que a de 2020 e de 2019, inclusive, mas principalmente por essa questão de liderança, né? A gente vive um momento de transição que tem muita instabilidade. Você ter um cara importante que grande parte da torcida idolatra é importante pra dar mais estabilidade. E a gente não vai ter isso. A chuva aumentou bastante, vai vazar no áudio, espero que vocês relevem, mas eu entendo a escolha que o cruzeiro faz a partir do momento que precisa ser responsável financeiramente. Não dá pra se abrir exceção. Se você não abriu exceção pro Fábio, que é o atleta que mais jogou na história do clube, eles não vão abrir exceção pra jogador nenhum. Porque o cruzeiro claramente não tem condição de pagar o que ele ganha, e eu não vou entrar no mérito aqui, ah, de que o Fábio poderia ter reduzido, o cruzeiro poderia ter oferecido mais, poderia, eu acho que todo mundo poderia ser mais flexível nessa negociação. Mas não foram, a situação já foi definida, o Fábio não vai continuar no cruzeiro, e a gente tem que olhar pra frente. É o que o Ronaldo falou na coletiva, a vida vai seguir, e a torcida vai ser muito importante nesse processo pra que o cruzeiro volte a ser um time forte. E sobre esse novo goleiro, o Super Esportes noticiou que o Vinícius Silvestre, do Palmeiras, não deve jogar no cruzeiro em 2022. O executivo de futebol do Palmeiras, o Alexandre Barros, confirmou que o goleiro não vai ser liberado e vai seguir no time paulista. Então, na lista de possíveis goleiros pra serem contratados pelo cruzeiro, parece que a gente já pode cortar, então, o Vinícius Silvestre, que estava negociando um empréstimo do Palmeiras pro nosso clube. O Palmeiras contratou o Marcelo Lomba, já tem lá o Everton, mas não abriu mão aí do seu terceiro goleiro, até porque o Everton constantemente vai pra seleção brasileira, né? O Lomba poderia se machucar, e particularmente eu acho que o Lomba nem é um grande goleiro. Mas, enfim, o Vinícius Silvestre não virá mais e segue a indefinição de quem será o nosso camisa 1. Outro nome que tem sido especulado nos últimos dias é Gabriel Brazão, cria da nossa base, que atualmente pertence à Inter de Milão. Ele está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, e, segundo o Adroaldo Leal, da Rádio 98, está muito disposto a voltar pra Toca da Raposa. O Gabriel Brazão, nesse momento, não tem espaço no elenco da Inter de Milão, e até por isso eu acho que o time italiano aceitaria tranquilamente emprestá-lo pro Cruzeiro, seja por um ano, um ano e meio, até por dois anos, tá? Eu acho que negociando seria possível, inclusive com os italianos pagando parte do salário. Eu acho que isso aí não seria muito complicado, porque eles querem que esse goleiro ganhe minutos, né? Ele precisa jogar pra evoluir. O problema é que é muito improvável eles liberarem o Gabriel Brazão pra gente, emprestando com opção de compra, né? Seria um empréstimo pra que ele possa jogar e voltar e jogar no futuro no time italiano. Eles não iam investir na compra dele pra aceitar liberá-lo com facilidade agora, porque sabem que é um goleiro que tem muito potencial. O que eu acho interessante é que, tanto com relação ao Brazão, quanto ao Vinícius Silvestre, não são aqueles goleiros figurões. Eu acho que são goleiros que chegariam pra disputar a posição mesmo. E eu vejo nos comentários que vocês sempre fazem aqui nos vídeos, né, que existe uma ânsia, assim, pro Cruzeiro contratar um grande goleiro, um goleiro mais caro, que chegaria pra ser o camisa 1. Só que eu não acho que seja, assim, o mais simples no momento, primeiramente pela questão financeira. E depois por quê? Qualquer goleiro que botar a camisa 1 do Cruzeiro agora e for taxado como o substituto do Fábio, ele vai sofrer uma pressão incompatível, sabe? Assim, até injusta. E acho que se nesse momento de campeonato mineiro, se o Cruzeiro estabelece uma disputa por posição entre o Lucas França, o Denevis e eventual ou eventuais goleiros que forem contratados, é interessante, né, porque a partir do que for visto nos treinamentos, o técnico possa tomar sua decisão sobre quem será o goleiro do Cruzeiro, né, que não seja aquela coisa, tem que jogar o fulano de tal, porque ele foi trazido por muita grana, então ele tem que ser o camisa 1. Eu acho interessante que nesse momento de transição, o Cruzeiro faça essa escolha com mais calma. O lateral esquerdo, Rafael Santos, voltou aos treinamentos nesta terça-feira, na Toca da Raposa, após cumprir o isolamento nos últimos dias e estar plenamente recuperado da Covid-19. Em contrapartida, seis profissionais do clube testaram positivo para a Covid, o atacante Vitor Lec e o goleiro Lucas França, o preparador de goleiros André Crodá, o preparador físico Léo Almeida, o auxiliar técnico Martim Varini e o analista de desempenho Matias Filippini. Todos estão cumprindo isolamento e assintomáticos até o momento, e tomara que se recuperem logo, sem nenhum tipo de sequela, para que logo estejam de volta aos trabalhos na Toca da Raposa. E é claro que não tem hora boa para ninguém pegar Covid, mas que hora merda que o Lucas França, infelizmente, se infectou, porque ele é o único goleiro do elenco principal que estava trabalhando na Toca da Raposa, certamente tinha uma oportunidade de impressionar o treinador nos trabalhos do dia a dia para ganhar a confiança dele ser titular e, infelizmente, vai ficar fora dos treinos. O Vitor Lec também é um desfalque importante, até considerando que o Cruzeiro tem poucos atacantes de beirada, né? Sem o Lec é basicamente Bruno José e Vagninho e alguma improvisação, né? Por exemplo, o João Paulo, que recentemente foi contratado, já jogou pelo lado lá no Atlético Goianiense, pode ser uma opção que o técnico faça para o futuro. Mas essa questão do time titular do Cruzeiro ainda não tem muita definição, tá? Os caras estão fazendo muito trabalho físico ainda, né? Começo de pré-temporada é assim. E lá para a semana que vem a gente deve ter uma visão mais clara de como que o Pessoalano está montando o time. Tanto o Lucas França quanto o Vitor Lec, eles devem retornar aos trabalhos no final da semana que vem. Então, em tese, eles não estão impedidos de jogar a estreia do Campeonato Mineiro contra o RT. Tomara que se recuperem bem fisicamente, os caras da comissão técnica também, né? E tomara que o Cruzeiro consiga conter esse surto aí de infecções, né? Porque seis casos de uma vez assim é um negócio complicado. Tomara que outras pessoas que estão trabalhando na toca não se infectem também, que a gente possa estancar esse problema o quanto antes. Por fim, o Cruzeiro jogou nessa manhã de terça pela Copa São Paulo e venceu o Itapirense por 3x0, com gols de Daniel Júnior, Paulinho e um gol contra. Jogamos com o time quase todo reserva e mantivemos 100% de aproveitamento no torneio, com três vitórias, dez gols feitos e nenhum sofrido. Mas a gente não pode se apegar muito a esse negócio de não ter sofrido gol, porque hoje a gente poderia ter tomado alguns, viu? O Denevis fez uma partidaça, especialmente no primeiro tempo, catou pra caramba. No segundo tempo a coisa clareou a partir do momento que o Cruzeiro abriu o placar, né? Um gol de escanteio, cobrança do Daniel Júnior, gol de cabeça do Paulinho que cabeceou completamente sozinho, não entendi por que a marcação não acompanhou. O nosso segundo gol foi uma jogada coletiva muito boa, né? Sai de uma arrancada legal ali do Vitinho, abre na direita, cruzamento pra dentro. O Daniel Júnior aproveita do vacilo do zagueirão e mete o gol. E o terceiro gol também teve muito de Daniel e do próprio Paulinho, né? O Daniel começa a jogada, o Vitinho aciona o Paulinho, o Paulinho mete a bola no meio, e aí o zagueirão vai dar o carrinho pra tentar evitar o gol que seria do Daniel Júnior e mete contra o Patrimônio. Na próxima fase a gente vai enfrentar o Red Bull Bragantino, daqui pra frente é tudo mata-mata, né? Esse jogo ainda não tá com a data marcada, mas provavelmente será na quinta-feira já, tá? Então, assim que for confirmada essa data, eu comunico pra vocês também com relação à transmissão que deve ser feita lá pelo Sport TV. E encerra esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários pra deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Música